Lives no YouTube. Maurício aqui, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, o 1900 de Shop. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre as minhas lives que eu tenho feito. Já fiz várias lives, já passou muita gente bacana e é disso que eu quero falar. Eu fazia as lives no Instagram por vários motivos, a formulação da minha página e por estar mais presente aqui no YouTube, eu optei por estar fazendo o que? Agora as lives aqui. A primeira que eu fiz aqui foi com o Tio Jean, do ateliê Tio Jean, e agora está chegando também a Edu Tio Árvore e depois muitas outras pela frente, depende de quanto você estiver assistindo esse vídeo, você vai xeretar e vai descobrir. Então até a 19, está lá no Instagram, até a 18, da 19 em diante vão estar aqui no YouTube. E se mudar, vou estar avisando aí. Vou contar um pouquinho de quem já passou aqui, quanta gente legal. Fiz uma pequena colinha aqui para poder, para não esquecer ninguém, né? A primeira live que eu fiz foi com o JP, né? Ele tem o Instagram dele, ele tem canal aqui no YouTube também. Eu vou marcar a página de todo mundo embaixo e também o canal no YouTube, quem tiver, para vocês que se conhecem, conhecerem e ver quanta coisa legal tem, quanta coisa bacana na marcenaria tem acontecido nesse Brasil. Muita coisa legal, muita gente produzindo conteúdo incrível. Então o primeiro foi com o JP, o segundo foi com o meu amigo, o Eduardo Casagrande, que tem canal no YouTube, eu sou fã dele, sigo ele há muito tempo. Tem no Instagram também, mas ele tem muitos seguidores aqui, muita gente aprendendo coisa com ele e foi bate-papo legal. Sempre a gente conversa dessa marcenaria na real para descobrir um pouquinho, né? Como é esse dia a dia na oficina, como é essa coisa de produção de conteúdo, ferramentas, a gente fala sobre muitos temas, né? O terceiro foi o Sérgio Monteiro de Castro, que ele é mestre em entalho e geométrico, um papo super legal. Depois veio o Thor, que também tem canal aqui no YouTube, tem uma página grande lá no Instagram, que a gente também bateu um papo super bacana. O Thor faz reacts, faz muita coisa legal também. A quinta live foi com a Letícia Saba, da Estopa Lab, tem canal aqui. A Letícia é uma querida, super gente fina, uma marceneira e tanto também. Então, quem não segue ou não conhece, corre lá seguir, quiser ver a live, tá salva também lá no Instagram. Depois veio o Ed Woodwork também, que é novo aqui no YouTube, mas tem um canal que tá super grande, crescendo. Ele mostra muito gabaritos, muitas coisas legais. Então, vou deixar marcadas as páginas aí. Depois, a sétima live foi com o Luiz Eusebio. O Luiz Eusebio, ele é o quê? Um luthier lá de Portugal. Então, a gente teve um papo muito dez, assim, ele contando como é essa coisa do luthier, como é a produção de objetos lá em Portugal, né? Ele exporta para outros países, então foi incrível também. A oitava live foi com a Júlia Crantes, que é uma artista, assim, que faz uns objetos móveis, ela usa compensado, vai colando e faz cadeiras, objetos, coisas assim, incríveis também. Se liga na live lá depois, para dar uma olhadinha. A nona live foi com o Lelo, meu amigo Lelo, meu parceiro aqui da minha cidade, Jundiaí, que é da Paraqueda Wood. Ele não tem canal no YouTube, mas o Instagram dele é muito legal, ele produz coisas super, super legais. Entra lá para conhecer, ele faz muita coisa com pintura, caixas e um monte de arte legal, além de ser uma pessoa nota 100, tá? A décima live foi com o Wagner Castagna, também um artista que faz móveis, um super capricho primoroso, também virou meu amigo. A gente está sempre, o possível, conversando, eu pego dicas com ele, sempre a gente aprende e as lives servem para isso. Para quê? Para a gente compartilhar esse conhecimento. A décima primeira foi com o Diego Rufino, que é da Casa Marcenaria. Também segue ele por aí. O Diego também, ele está lá na Paraíba, gente finíssima, produzindo conteúdo de monte, a gente conversou sobre bastante coisa, como ele entrou na marcenaria. Cada um tem a sua história, isso é muito legal. A décima segunda live foi com o Edu e a Nath, da Popoc Brasil, que eles fazem bonecos de madeira, coisas mais lindas, são lindos, lindos, lindos e únicos. Também vale a pena conhecer a página deles e ver como é que é, eles têm curso também na Domestika, que é uma, que vende cursos e tal. A décima terceira live foi com o Claudio, da Iron Fittings, que produz os produtos que eu uso atualmente, que são ceras, óleos, vernizes, tudo para madeira, muita coisa tóxica. Então é super legal, vale a pena. A décima quarta foi com o Dizze, que é da Dizze Wood também, a gente conversou muito sobre produção. O Dizze produz muita coisa para buffet, principalmente, então é bem legal também, ele tem uma oficina super arrumada, é bem legal também o conteúdo dele, o bate-papo. A décima quinta live foi com a Fernanda e a Letícia, as Lamberdills. Estão aqui no YouTube faz tempo, são duas queridas, fazem muitas coisas legais, são engraçadas, a gente também vai ter um papo gostoso, foi dez. Décima sexta live foi com o Rick Green, também, quem gosta de marcenaria, está aprendendo, quer fazer tábua de corte, já sabe a página, Rick Green. O Rick, ele faz umas tábuas marchetadas, Andy Green, conteúdo muito legal do canal dele aqui no YouTube, tem no Instagram, mas vê aqui também no YouTube a página dele, ele é gente finíssima também. A gente bateu um bate-papo muito legal, as pessoas fizeram muitas perguntas, porque é o que todo mundo quer fazer, tábua de corte, quer aprender os detalhes. Décima sétima foi com o Fabião, Fábio Ludwig, que está morando atualmente nos Estados Unidos. O Fábio, ele criou a Academia da Madeira, tem aqui também canal no YouTube. Muita gente começou na marcenária por conta dele, né, a vender produtos, a produzir produtos em escala. Então foi um bate-papo legal, a gente mostrando as diferenças do Brasil e Estados Unidos, como é a vida lá hoje, como é criar. Então foi também nota 10. Décima oitava live com o Cláudio Fernandes. Quem segue o pessoal, quem está aqui no YouTube, não tem como não conhecer o Cláudio Fernandes, né, hoje é uma das maiores páginas do Brasil. O Cláudio, ele produz muita coisa bacana, muita produção ali com madeira bruta, ele faz petisqueiras, faz abridores, faz tábuas, né, muita coisa com resina. Ele começou também, é legal o bate-papo por causa disso, para mostrar como foi a trajetória dele. Então também, assim, vale a pena acompanhar. A décima nona foi com o Tio Jean, que é meu amigo também do ateliê Tio Jean, ele é aqui de São Paulo, produz muitos móveis e coisas com pinos. Também mostrando como foi a trajetória dele. É Tio Jean, por quê? Tio, porque ele dirigia a van escolar. Na pandemia ele acabou mudando de vez a profissão, caiu para a marcenária e hoje ele está nisso. E a vigésima live agora que está chegando aí, né, nesse momento, nessa data aqui, julho de 2023, é com quem? É com o Alex, o tio Árvore. Esse é um artista incrível, ele é luthier, ele faz instrumento musical, ele faz objetos assim, que são obras de arte. Porque eu particularmente estou apaixonado pelo trabalho dele e a live está aí. E em breve muitas outras virão. Então é isso, pode mandar dicas, se tem alguém que você quer que eu chame para entrevistar, manda aí. Antes disso, se você está vendo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui, pô, deixa eu ver, o que é esse monte de live? É esse monte de gente legal, esse monte de gente importante para a marcenaria do Brasil? Então já pega, deixa seu like aqui, mete o dedão no like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo para conhecer. Eu virei amigo de todas as pessoas, né? A gente tem um contato bacana, é muito legal ver como é o processo de cada um, né? Como é, quais são as dificuldades de cada um, como é esse dia a dia na oficina, por isso que eu chamei de marcenaria na real, porque às vezes muita gente fantasia como é essa coisa e muita gente tem histórias incríveis, a maioria, né? Todo mundo tem suas histórias, histórias incríveis, assim, de superação, de luta, de alegria, de prazer. Produzir é uma coisa incrível, né? Quando a gente produz os nossos objetos, cada um do seu jeito, cada um com as suas técnicas, cada um com a sua pegada, né? Cada um desenvolvendo suas coisas. Isso é o que eu mais admiro nessas pessoas, que são o quê? Cada um seguir o seu caminho do seu jeito ali, seguindo a sua linha, suas ideias, né? Criando suas coisas e seus mundos incríveis. Então é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo para saber do que eu estou falando, para acompanhar as lives, né? Então às vezes tem aquele cara, pô, eu queria ver se o Maurício entrevistar esse cara aí, bater um papo com ele. Me indica aí, manda embaixo nos comentários. De repente, eu, graças a Deus, todo mundo está me respondendo super bem, tendo acesso, já tem uma lista aí pela frente de gente que vai vir aqui pra gente bater papo, poder compartilhar conhecimento, que isso é a coisa mais incrível que existe, né? A gente poder compartilhar. Então a gente pega aquela pessoa que já está lá pra frente, muito na frente, e que já passou por um monte de coisa, ela já, não que ela corta o nosso caminho, mas ela facilita o nosso caminho, né? Quando a gente precisa. E às vezes aquele macetinho, aquele detalhe, aquela dica esperta, que muda a nossa vida na mercenaria. Porque muita gente hoje, no Brasil e no mundo inteiro, está querendo produzir suas coisas, está querendo ganhar um dinheirinho, uma renda extra com a mercenaria, com o Faça Você Mesmo, com o Robismo. Então isso é muito legal. Então é isso, eu super agradeço por ter acompanhado esse vídeo, que hoje foi um bate-papo rapidinho, só pra clarear um pouco isso. E segue-me, segue aí, se não é inscrito, acompanha. Acompanha todo esse pessoal que eu falei aí, só gente de primeira mesmo, e pra fazer essa mercenaria nossa que a gente ama e adora crescer cada vez mais. Então é isso, tá? Muito obrigado e espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!